Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa saga com o Santos no Brasfoot 2020. Esse é o 17º episódio, galera. Hoje temos jogos contra o... Vamos dar uma olhada aqui, calma aí. E hoje temos jogos contra o Nacional, São Paulo, Universidade Católica, eu acho, Havaí e Allianz Limen, galera. Esses são os jogos de hoje aí no vídeo, beleza? E vocês que estão assistindo esse vídeo agora, mano, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações e deixa aquele like pra dar aquela moral pro canal, beleza? Bora lá pro vídeo, galera. Já temos aqui um jogo pela Copa Libertadores aí, a terceira rodada. Vamos ver a classificação aqui. Nós lideramos o campeonato... Nós lideramos o grupo B, né? Da Copa Libertadores. O River e Universidade Católica lideram o grupo A. No grupo C, o Guarani e o Júnior Barranquilla lideram seus grupos. Flamengo aí tá em quarto, né? Tá em crise na Libertadores. Botafogo e São Paulo lideram o grupo D. No grupo E, Bocas, Hours, Red vão liderando, né? No grupo F, Vérez e Atlético Goianiense vão liderando o grupo F. No grupo G, tem Colom e Penharal liderando seu grupo. E no grupo H, Libertadores e Almedo são os líderes do grupo H. Beleza, hoje nós temos um jogo aí contra o Nacional. Vamos dar uma olhada aqui no elenco do Nacional. É um time bom, né? Um time bom aí. Tem o seu artilheiro Delis Alegre. Beleza, bora lá. Tá escalando o elenco do nosso poderoso Santos. Vamos aí escalar no 4-4-2. No ataque é Thaílson e Raniel. No meio de campo é Souteldo e Carlos Sanches, Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Nas laterais, Nazaga, Luan Pérez e Tanganga. Goleiro, Everson. Beleza? Bora pro jogo. Bora, meu Santos. Pela Copa Libertadores. Começa o jogo. Tamo jogando fora de casa. No estádio Arsenio Érico. Pra 4 mil pessoas, hein? Bora lá. Até agora tamo com 9 finalizações. Tamo com 40% de posse de bola. Vamos lá. Jogo difícil. 0x0 até agora. Um jogo pegada aí. Vamos substituir aqui o... Tirar o Thaílson. E colocar o Arthur Gomes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou tirar o Sanches e colocar o Phil Foden. Vou tirar o Alisson e colocar o Jobson. Beleza. Bora avançar. Boa! Arthur Gomes abre o placar pro Santos. 1x0. Fora de casa. Vencer fora de casa é importante, né? Principalmente na Libertadores. Só vamos 1x0 até agora. Vamos lá, meus Santos. Beleza. Tamo com 16 finalizações. Beleza. 1x0. Fim de jogo aí, galera. Vamos dar uma olhada aqui na Libertadores. Vamos dar uma olhada aqui na Libertadores. Vencemos por 1x0 aí. Gol do Arthur Gomes aí. Entrou no segundo tempo. Fez o seu gol. Posse de bola a gente teve 53. 17 finalizações. 15 desarmes. E 19 passes errados. Beleza. Vamos avançar aqui. Vamos ver como é que ficou a classificação. Aqui tá o brasileiro, né? São Paulo vai liderando. São Paulo vai liderando o campeonato brasileiro aí. Com 7 pontos ganhos. Flamengo vem em segundo com 7 pontos ganhos. Aí vem Corinthians, Atlético Paranaense, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio. E nós tá em 11º com 4 pontos ganhos. Tivemos 3 jogos, né? Temos uma vitória, um empate e uma derrota. Beleza. Vamos dar uma olhada na Libertadores. A gente é líder do grupo B com 7 pontos ganhos. Beleza. Vamos aí jogar esse clássico contra o São Paulo. Vamos aqui escalar. 4-4-2. O time que vai a campo é Taylson Raniel no ataque. Soteu de Carlos Sancho no meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga, Luan Pérez e Tangangá. E Everson no gol. Beleza. Bora lá. Jogando fora de casa contra o São Paulo. Só vamos. Bora, meus Santos. Jogando aí no Murumbi pra 38 mil pessoas. Começa o jogo aí, o clássico paulista. Tamo com mais posse de bola. Tamo finalizando mais. São Paulo abre o placar com Jonathan Toró. 1x0 São Paulo. Bora, meus Santos. Vamos empatar. Beleza. Fim do primeiro tempo. Vamos fazer as substituições aqui. Vamos colocar o Fio Foden no lugar do Soteu do que tá cansado. Tirar o Pituca e colocar o Jobson. Tirar o Luan Pérez e colocar o Veríssimo. Beleza. Essa é a sua substituição. Bora lá pro jogo. Vamos tentar empatar ou até ganhar o jogo. Salvamos. 1x0 São Paulo. No Murumbi pra 38 mil pessoas. Começou o segundo tempo. 58% de posse de bola é nossa. Vamos empatar, Santos? São Paulo faz 2x0 com o Fabinho. É, galera. Não deu pra vencer. 2x0 aí São Paulo, né? São Paulo teve uma renda de 617 mil reais. 38 mil pagantes. gols do São Paulo foi marcada por Jonathan Toró e Fabinho. 47% de posse de bola teve o São Paulo, né? Nós tivemos 53, 11 finalizações, 19 desarmem e 23 passes errados. Erramos bastante. E... E beleza. Vamos lá, continuar. Vamos aqui ver classificação do Brasileiro, como é que tá. Vamos dar uma olhada na classificação do Brasileirão. São Paulo é líder, né? Com 10 pontos ganhos. Com isso, nós caímos pra 14º, né? Caímos aí muito na tabela. Tamo aí numa... Numa pequena crise aí. Beleza, vamos lá. Vamos avançar. Vamos aqui estar escalando contra a Universidade de Concepción. Pela quarta rodada do... Da Libertadores. Vamos lá. Vamos já se classificar logo de cara aí pras oitavas, da Libertadores. O time que vai a campo é Thaílson Raniel, Soteldo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson na volância. Nas laterais é Felipe Diorantan e Dagba. Na zaga é Luan Pérez e Tangangá. Goleiro, Everson. Beleza, galera. Bora pro jogo. Fora de casa também. Contra a Universidade. Aí pra cima dele, Santos. Começa o jogo aí. Jogando no Reboledo aí, no nome do estádio. 19 mil pagantes. Agora lá. Tamo com 62% de posse de bola. Tamo com bastante finalização. E o gol não sai, mano. Zero a zero. Jogar fora de casa na Libertadores é complicado, né? Mas vamos tentar ver se eu vou colocar o... O Arthur Gomes no lugar do Raniel. Colocar o Phil Foden no lugar do Sanches. Colocar o Jobson no lugar do Alisson. Beleza. Bora lá pro jogo. Bora, meu Santos. Vamos lá. Começa o segundo tempo. Tamo com 14 finalização. Tamo com mais posse de bola. Bom, meu Santos. Só falta o gol, mano. Zero a zero. Jogo complicado aí, mano. Fora de casa. Opa! Diego Pituca faz um a zero pro Santos. Fora de casa. Tamo vencendo. Fim de jogo. Fim de jogo aí. Vencemos por um a zero. Gol do Diego Pituca. Gol do Diego Pituca. Assistência foi do Phil Foden. Tivemos 58% de posse de bola. 23 finalizações. 15 desarmes. E 13 passes errados. Beleza. Eu acho que automaticamente nós se classificou, né? Já pra próxima fase. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui, Libertadores. Falta dois jogos pra terminar a fase de grupo. É, mano. Praticamente estamos classificados aí no grupo B. O River também já garantiu sua classificação. O Botafogo também garantiu sua classificação. Deixa eu ver aqui. O Veles. E é isso aí. Esses são os times aí que garantiram a classificação. Vamos ver aqui o Nacional como é que tá. Tamo em décimo quarto aí, mano. Tamo na crise. Beleza. Bora lá. Vamos jogar agora contra o Havaí. 20º colocado. 20º colocado. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro. Vamos ver quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Rafael Navarro, do Botafogo. 4 gols em 4 jogos. Seguido de Nicão, Vinícius Paiva e Vagninho do Náutico. Beleza. Vamos ver aqui agora na Copa Libertadores quem é o artilheiro. Ivan Franco, 7 gols. Aí vem o Lugo com 5 gols. E o Bautista Merline com 5 gols também. E vem o Navarro do Botafogo com 5 gols. Esses são os artilheiros aí da Libertadores e do Brasileirão. Vamos aqui tá escalando o time aqui contra o Havaí. Vamos jogar no famoso 4-4-2. O ataque é Taylson e Raniel. Meio de campo Soteudo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson de volante. Felipe Jonathan e Dagba nas laterais. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E o goleiro é Everson. Beleza. Vamos jogar de preto. Só vamos. Vamos jogar agora em casa. Na Vila Belmiro. Vai pra cima dele Santos. Simbora. Começa o jogo na Vila Belmiro aí pra 20 mil pessoas. Tamo com mais posse de bola contra o Havaí. Né. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Até agora 0x0. Tamo com mais finalização. Mais posse de bola. A Alisson se machucou aí. Vou colocar o Jobson. Tá fazendo essa substituição. Vambora. Fim do primeiro tempo. Até agora... Tá 0x0 o jogo. Vamos colocar o Arthur Gomes. Vamos colocar o Phil Foden. Beleza. Bora lá pro jogo. Santos e Havaí. Boa. Jobson abre o placar pro nosso Peixe. 1x0. Pra 20 mil pessoas na Vila Belmiro. Tamo com 62% de posse de bola. 12 finalizações. Salvamos. 1x0. Fim de jogo. Vencemos aí por 1x0. Gol do Jobson, né? Tivemos 62% de posse de bola. 18% de finalização. 22% de desarmes. E 16% de passos errados. Tivemos uma renda de 296 mil. Um público de 20 mil pessoas. Beleza. Vamos avançar aqui. Tá aí a Copa da Alemanha. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Do Nacional. Atlético Paranaense é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Subimos pra 11º colocado. Beleza. Na Copa Libertadores. Tamo com 10 pontos ganhos. No grupo B. Vamos. Dar uma olhada aqui como é que tá. Como anda os líderes em assistência. O Neto do São Paulo e o Correia. Tem mais assistência no ano aí. O Elber do Bahia vem em 2º. E o Nadson do CSA. Vem em 3º. Boa. Tá aí. Vamos ver como é que anda. A série B. O campeonato. Curitiba. Bahia. Brasil de Pelotas. E Operário. Seriam os times que estariam subindo pra. Pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que tá o grupo. Brasileirão Série C. Campinense. Brusque. Atlético. Cearense. E Afogados. Estariam subindo aí. Não. Não, não. Esquece tudo que eu falei, galera. Aqui é... Tem fase de grupos, né? Depois tem o mata-mata. Beleza. Bora lá. Vamos aí jogar esse... Vamos ver aqui a primeira notícia. Vamos aí jogar esse último jogo aí. Do vídeo de hoje, galera. Contra o Allianz. Tamo indo muito bem na Libertadores. Tamo se recuperando no Brasileiro. Só vamos, galerinha. Deixem dicas de comentários. Pra contratação de jogadores aí. Beleza. Tamo junto. Bora lá. Tá escalando o nosso Santos. Vamos jogar fora de casa contra o Allianz Lima. Vamos mais escalar o time no 4-4-2. No ataque é Thaylson Raniel. Soteudo e... Carlos Sanches. No meio de campo. Diego Pituca e... Não vai ser o Sandri. Vai ser o Jobson, né? De volante. Felipe, Jonathan e Dagmar na laterais. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everson no gol. Beleza. Bora lá. Vai pra cima deles, Santos. Simbora. Começa o jogo aí da Libertadores. No estádio Vila Nueva. 35 mil pagantes. Tamo com mais posse de bola. Tamo finalizando. Só vamos. 30 minutos do primeiro tempo. Tamo jogando bem. Só falta o gol. Allianz Lima abre o placar com Alex Gomes. Alex Gomes abre o placar aí no finalzinho do primeiro tempo. Vamos aqui fazer aquela velha substituição. Colocar o fio fundo no lugar do Carlos Sanches. E vamos colocar o Arthur Gomes no lugar do Raniel. E bora pro jogo. Bora Santos. Bora pelo menos levar o empate pra Vila. Boa. Fio Foda empata o jogo pro Santos. 1 a 1. 1 a 1. Fora de casa. É um bom resultado. Vamos carimbar aí a classificação. Pra as oitavas. 1 a 1. Allianz Lima faz... Allianz Lima faz... Opa! Viramos o jogo! Meu Deus, que jogo maluco foi esse, mano? Eu nem consegui ver quem fez os gols. Beleza. Vamos ver aqui agora com calma quem fez os gols. O Alex Gomes faz 1 a 0 pro Allianz. O Fio Foden empata, né? Aí... Aí o Carlos Moiano faz 2 a 1. Fio Foden faz o 2 a 2. E o Fio Foden vira o jogo pra 3 a 2, mano. O Fio Foden pediu a música aí no Fantástico. Beleza. Vamos lá continuar aqui. Vamos ver como é que ficou a classificação da Libertadores. Estamos com 13 pontos ganhos, né? Automaticamente já classificado. Pra próxima fase. E é isso aí, galera. E vamos... Estamos com 6 milhões de renda. Né? Vamos dar uma olhada aqui no... No ranking de técnicos. Vamos dar uma olhada aqui no ranking de técnicos no Brasil. Nós atualmente é o sexto colocado com 218 pontos. Sem nenhum título, né? Estamos tentando conquistar uns títulos aí, né? É apenas a segunda temporada. Beleza. Daninha. E esse foi mais um vídeo aí do canal. Espero que vocês tenham curtido aí, mano. Quem curtiu, deixa aquele like pra estar fortalecendo o canal. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. E muito obrigado pela presença de todos. E valeu! Fui! Vai pra cima deles, santo!